Olha a caneta brisando! Opa! 23º episódio de Do Lixo ao Luxo, rapaziada! Nessa série a gente vai tentar contratar alguns jogadores na Box Draw, até porque a gente tá sem GP, mas vamos tentar contratar alguns jogadores aí pra gente tá reforçando a nossa equipe, beleza rapaziada? Então sem mais delongas, vamos lá rapaziada! Então chegamos aqui na Box Draw, rapaziada, temos aqui vários jogadores bonzinhos pra gente conseguir aí e vamos ver qual jogador aí se a gente leva uma sorte, né? A gente tá sem MyClubs, então vamos investir na nossa GP, beleza? Vou dar dois giros aqui, rapaziada, um agora e o outro no final do vídeo e vamos lá, vamos lá, se tomara que, será que venha o Messi? Será que venha aí um De Réia da vida? Vamos lá então, rapaziada, vamos lá, espero que a gente tenha sorte Vamos ver quem vai vir, o Moreno, vamos ver! Olha só da França, olha lá, hein! Hum, bola prata, mano, caramba! Aí eu falo pra vocês que é azar, hein! Mas, beleza rapaziada, não tem problema, então tá aqui, veio um lateral, um zagueiro e um ponta esquerda, né? O Alisson do Grêmio, meu Deus! Então vamos lá rapaziada, vamos lá disputar logo pra finalizar esses eventos e ganhar mais 25 mil GP, beleza? Então chegamos aqui no Open Challenge, esse primeiro desafio aqui é muito fácil, a gente só precisa fazer um gol e aqui no desafio 2 a gente precisa fazer 3 gols. Será que a gente consegue, rapaziada, fazer 4 gols? Então vamos lá, espero que a gente consiga e bora pro primeiro adversário. Atualizou dados, nem vi, ele que tava mexendo no meu fone de ouvido, o cara é bom. Vamos dar uma olhada aqui no time dele bem rapidinho, rapaziada, pra gente dar uma olhada. Bom time, caraca! Excelente time, mano, cê é louco! Vamos ver se as peças dos nossos times aqui estão boas. Ixi, o Vardy veio tudo cagado, os caras viram tudo cagado, o Modric veio bom. Porém, meu amigo, vai ter que jogar assim mesmo, rapaziada. Desculpa aí, né, pelo... Vai ter que jogar assim mesmo, rapaziada. Não vai ter jeito, vamos assim mesmo, vamos pra cima dele, espero que a gente ganhe. E, mano, o negócio é fazer um gol. Se a gente conseguir fazer um gol, a gente tá tranquilo. Então vamos lá, rapaziada. Plástico da gama versus Red Bull. Clássico aí. Brasileiro, né? Tocou lá em cima, linda bola. Tem que ter paciência agora, hein, rapaziada. Começou a travar. Ih, rapaz. Vamos lá. Tocou lá em cima. Rabiote. Ah, Rabiote. Faz isso não, mano. O que é isso, velho? Ah, aí é caixa, velho. Ah, Rabiote. O que você fez isso, velho? Nossa, mano, como é que você errou esse gol, meu querido? Meu amigo, a gente tá fazendo de tudo pra tomar gol, velho. O cara joga bem. Vai, vai. Nossa, velho. Você é louco, mano. Esse Messi é muito apelão. Meu Deus. Caraca, na onde que eu fui? 1x0. Caramba, o cara joga muito bem, galera. Não tem muito o que fazer. O cara joga bem pra caramba. Ronaldinho Gaúcho chegou de cabeça. 1x0. Hum, complicou. Complicou. Ronaldinho Gaúcho descendo pela direita. Vixi, aí cruzou pra trás e já era. Boa. Neymar pra cobrança. E na mão do goleiro. Olha aí. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. O cara joga muito, muito, muito bem. Vai ser difícil ganhar com esse cara aí. Olha só. Posta de bola muito alta. Se a gente conseguir fazer um gol, se a gente conseguir empatar com esse cara aqui, tá bom. Vamos pro segundo tempo. Tocou lá em cima. Não era aí, mas beleza. Boa, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Salah. Vai, Salah. Vai, Salah. Vai, Salah. Boa. Valeu. Ótimo. Excelente, cara. Cara, o que eu falei, velho? Galera. Tá lá. 1x1. Tô travando, mano. Você é louco. Vai, vai. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Olha, velho. Meu Deus. Esse cara joga muito, mano. Joga muito. Passou. Toca aqui. Passou. Mbappé. Linda. Cruza certinho. Meu Deus. Não. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Não consegue, né? Tocou. Toquei lá em cima. Vai, Vard. Chuta. Monstro. Monstro. Boa. Linda jogada. Boa. Certinho. Certinho. Vai na mão do Tess Tag. Nossa, mano. Aí complicou, velho. Complicou. Cristiano Ronaldo tá lá. 2x1. 1x1. 2x1. 2x1. Tá lá, 3x1 Joga muito, joga muito, joga muito Tocou Salah, só fazer 2x2, já era, fim de jogo Galera, bora pro segundo da partida Desafio número 1, rapaziada, finalizado Conseguimos fazer um gol, infelizmente a gente perdeu Mas ganhamos nossas 25 mil GP Bora lá pro segundo adversário agora, né rapaziada Atualizando dados Vamos ver CSKA, 810 de pontuação Agora é a hora da gente mostrar o nosso futebol Vamos ver o nosso time Ah, até que veio bom, alguns jogadores Coutinho veio bom, vou colocar ele aqui E vou colocar esse Luiz Gustavo aqui Por enquanto no lugar do Neymar, né Mas depois eu vou colocar o Neymar no segundo tempo E, vamos ver o nosso adversário É, time bem razoável mesmo Dá pra ganhar e dá pra fazer 3 gols, hein rapaziada Então bora lá Então bora lá rapaziada, segunda partida Vamos ver se eu consigo fazer 3 gols nesse adversário aqui A gente conseguiu, a gente tá bem na fita Tocou no Thiago Tocou no Mbappé Correu lá embaixo Linda bola Vamos voltar a bola pra trás Vamos ver quem que tem aqui na coisa da área Luiz Alberto De fora da área Chutou, voltou Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai, Luiz Alberto Linda bola Linda bola Pro Mbappé Só fazer garotinho Tá lá 1x0 Vamos ver se a gente consegue fazer mais 2 gols Pra gente já finalizar esse evento, rapaziada Hum Boa Passou Mbappé Já passou lá em cima Boa, boa, boa Excelente passe Vamos, vamos, vamos Chuta Chuta Pra fora Não sabia que ele ia estar pra fora Mas mesmo assim eu quis tentar O Maioli Hum Thiago Ô louco, velho Fui na onde? Eita, parça Fui na onde, parça? Fui na onde, parça? Bolaço 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 1x1 Fica lá em cima Mbappé Machamoa Tocou pro Coutinho Coutinho toca aqui na beira da área Puxa lá Tá lá Boa 2x1 2x1, rapaziada Vamos lá Hum Passão Passão Nossa, mano Se ele trocasse Se ele trocasse pra trás Eu acho que eu levaria esse gol, hein, rapaziada Ih, rapaz Perdeu a bola Aí é contra o ataque, hein Bora Boa Boa Corre Meu Deus Vai calar em cima de novo no Salah Vindo da bola Salah Tocou no meio Tava Só fazer Ai, meu Deus Cadê a bola Cadê a bola, mano Boa A Chamoa ganhou Vindo da bola Tocou no Salah Tocou Vai, vai Vai, Vard Monstro, 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 monstro Só fazer, Vard Aí não tem como errar Não, Vard Não, não é assim, meu parceiro Tocou lá em cima Tocou lá em cima Dentro da bola Tocou no riso aberto Vai, Coutinho Coutinho, Coutinho Boa 3 a 1 Caramba, que gol que o Vard Errou, mano Isso é louco Já finalizamos, então, rapaziada Esse desafio 2, né Beleza Show de bola Bom, final do primeiro tempo O moleque joga bem Porém É... Não tá conseguindo finalizar, né Mas vamos lá, rapaziada Vamos no segundo tempo Montar esse placar aí Ou fazer mais Vamos ver Boa, boa, boa Toca lá Isso Boa Excelente 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 Vai, Vard Faz agora, garoto Faz agora, garoto Primeiro pegando tudo, velho Rola pro Delete Coutinho Passou Opa Seguraram ali, hein Seguraram ali, hein, garoto Eita Que jogada Ah, o Vard tá muito ruim agora, velho Tocou Vai, Vard Ninguém passou Ninguém passou Boa Boa Tocou, né, Mbappé Olha lá Brinca aí não, garoto Opa Ah, mano Quis brincar Quis fazer uma graça ali Boa Vai, vai Vai, salá Boa Monstro, monstro Monstro demais Vai, vai Passa, Vard Passa, Vard Boa Só fazer, Vard Só fazer Não consegue, né O Vard tá bugado, velho Só pode Tá bugado, Vard Fazer um cruzamento na área agora Ih, rapaz Será que vai desistir? Será, rapaziada? Será, será, será? Vamos aguardar Parece que sim Parece que o cara correu Dois mil anos depois É, isso aí O cara Acabou Correndo da partida Vamos ver Se a Konami não vai querer Anular essa partida, né É isso aí, rapaziada O cara Acabou correndo Isso é bom pra gente Porque a gente já finaliza O evento E a gente ganha Só cinco pontinhos, né Mas tá bom Vou reclamar mais isso aqui Não, não adianta O reclamar mais, rapaziada Então vamos lá Pra box Vamos tentar tirar Mais um jogadorzinho bom Pra gente Espero que agora Venha coisa boa, beleza Rapaziada Então vamos lá Então voltamos aqui Rapaziada Na box novamente Ih, vamos dar mais um giro aqui É Vou tentar fazer Aquele bugzinho Uma vez Pra dar certo, galera Vou colocar aqui, ó Colocar aqui No lugar da Mbappé Vou salvar Certo Vou sair E vou vender esse jogador Vamos ver, né Vai que dá certo Então Ele tá aqui, rapaziada Ó Vou vender ele É Eu fiz isso aqui De manhã cedo Deu certo, né Quando tava gravando O outro episódio Vamos ver agora Vamos ver Já bom Já vendi Ótimo Agora vamos lá Vamos contratar, então 25 mil Gp Tomara que venha Mano, se vir um bola preta Já fico feliz Já, rapaziada Vamos ver Vamos ver Vamos ver O olho do lance É da Inglaterra Bola preta Aí, ó Deu certo Pugibon É o Pugibon É o Pugibon Rapaz do céu Deu certo, rapaziada Deu certo, Pug Rapaziada Olha aí, mano Cê é louco É o Pugzinho maroto Deu certo Daí veio mais dois Bola ouro aqui Show demais, rapaziada Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vou colocar o Pugibon Lá no nosso time Pra ver como é que vai ficar E a gente já volta, rapaziada Então retorna aqui, né O Mbappé Show demais E Pugibon Seja bem-vindo, né, mano Tem outros jogadores Aqui também Vou colocar aqui A ordem pro contrato Data por obtidos E vamos lá Cadê o Pugibon? Tá aqui o Pugibon Excelente Top demais Bom, o nosso time Ficou um pouco alto Mas depois Acho que dá pra me tirar Esse cara aqui Vamos ver Vamos ver se dá pra tirar ele Eu acho que não vai dar pra tirar ele não Rapaziada É, não deu pra tirar Mas depois eu vou dar um jeito aqui Pra mexer nesse time O pessoal fala Ah, Negrete Troca de treinador Mas, cara Eu gosto muito desse treinador Jogo muito bem com esse treinador Os caras fazem tudo o que eu quero Com esse treinador Então vou deixar ele aqui Se marcar Vou colocar o Pugibon No lugar do Rabiot Beleza? Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se a gente conseguir bater mil likes A gente já vai liberar O desafio número 3 Que é o mais difícil Tem que fazer 5 gols Espero que vocês tenham gostado Mano, comenta aí, né Se você tá gostando da série O que você achou, né O que você tá achando do nosso time É isso aí Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Falou Aquele forte abraço Falou E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí